Música Oi gente, bem vindos de volta ao meu canal Bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês e fazendo o swatch de todos os batons que eu tenho da Ricoste Eu tenho cinco cores, nude rosado, glam, rouge, apple e wine Vamos lá, vou mostrar pra vocês como eles ficam nos meus lábios e no final do vídeo eu vou contar pra vocês o que eu achei deles Então se vocês quiserem saber a minha opinião nesses queridinhos da Ricoste, continuem assistindo Bom, esse é o nude rosado, é a cor mais clara que eu tenho e é um nude rosado perfeito Ele tem um pouquinho de cinza na coloração dele que deixa ele esse tom mais malva Aplica como um sonho Muito fácil de ser aplicado O que eu tento fazer é passar uma camada no lábio de baixo e outra no lábio de cima E pronto, eu não junto os dois e faço aquela... sabe? Acho que essa é uma dica bem legal pra passar batom líquido É não ficar estregando muito o lábio como a gente faz com os batons cremosos, né? Batons em bala Uma camada já é suficiente, a pigmentação dele é assim Eu acho, gente, que essa daqui vai ser a minha cor preferida por muito tempo ainda E eu achei que ficou lindo no meu tom de pele Vamos lá as comparações do nude rosado Esse é ele aqui no meio Aqui embaixo é o batom da Carol Pinheiros com a T-Blogs E a olho nu ele fica bem parecido Ele tem um pouco mais de lilás Então ele é uma cor um pouco mais fria, mas ele fica bem parecido a olho nu Aqui desse lado é um completamente diferente Mas quando eu passei eu achei que eles iam ficar parecidos Mesmo assim eu quis mostrar Rodeo Drive da Gerard Cosmetics Aqui do lado é a cor 60 da Vult Que é outro batom que eu tenho amado usar Que também tem esse tom mais frio Porém vocês podem ver que o nude rosado é ainda mais pigmentado Por ser um batom líquido também, né? Um tom mais escuro e mais frio ainda E aqui em cima é a cor número 1 dos batons líquidos da Vult Ele é bem mais claro e quase não tem esse tom acinzentado, malva Que o nude rosado tem Eu acho que são todos diferentes aqui Porém o mais similar é o batom da Carol Pinheiros com a T-Blogs E esse é o Glam O Glam é um pouco mais cremoso, eu diria E ele ficou esse tom assim de roxovinho mais escuro Tá sendo difícil captar a cor natural, a cor real dele Mas eu acho que agora pelo que eu tô vendo aqui na câmera É essa a cor mais real dele E eu vou mostrar pra vocês agora algumas comparações Eu comprei ele com vários batons aqui pra vocês Eu vou estar falando pra vocês qual que eu achei mais parecido Pra vocês terem ideia, tá? Porém, gente, já vou adiantando que nenhum é idêntico Esse aqui é o Glam aqui no meio Aqui embaixo é a Morgana do Pause para Feminices Ele é o que se assemelha mais ao Glam Porém ele ainda tem um tom mais escuro do que o Glam, ok? Aqui do lado é o Rebel da MAC Que eu inicialmente achei que seria parecido Mas não é bem mais claro o Rebel Esse aqui do lado é o Maria Antonieta Da Branquela Sardenta com a T-Blogs E o da Branquela Sardenta é mais roxo Ele é mais roxo O Glam ainda fica naquele vinho Aqui em cima é o Rebel da Makeup for Revolution Que é um batom que eu tenho Que eu achei que também seria similar a ele Mas ele é mais claro Então ele não é Esse aqui de atravessado é o D for Danger da MAC Que eu também achei que seria parecido Mas não é, ele é mais claro Esse aqui é o Diva da MAC Que também não é parecido Ele é mais vinho com marrom Sendo que esse aqui é mais vinho com roxo E esse aqui é o Boca 50 Da Natura Una Que eu achei que seria parecido Mas não é, ele também é mais claro Ou seja, é um batom único Mas nessa família de tons roxos, avermelhados, avinhados Se é que vocês me entendem E esse é o Rouge Ele é um vinho Muito lindo E eu vou mostrar aqui pra vocês agora Os batons que eu achei que são parecidos Vamos lá Aqui ao meio é o Rouge Aqui abaixo é o Apple também Da Rick Rick Coste Mas eu achei que ele ia ser parecido E ele não é Ele é mais claro Como vocês podem ver Aqui do lado é o Regina Do Pause para Feministas Eu achei que ele seria parecido Mas ele não é totalmente diferente É um tom bem mais frio Diferente Aqui do lado é o Diva da MAC E eu acho que aqui Vendo ele assim É o mais parecido O Rouge é o Diva Apesar de ser outra textura Por ele ser um batom em bala E aqui acima é o D for Danger Que é bem mais claro E mais avermelhado, rosado Aqui é o Rouge E aqui é o Diva Como vocês podem ver Eles são bem parecidos Com a diferença na textura E lógico a aplicação Porque esse aqui é um batom líquido E eu acho bem mais fácil de aplicar Bom, esse é o Apple Apple é a cor mais avermelhada que eu tenho Ela é mais avermelhada do que o Rouge Inclusive E é essa cor aqui do meio, tá? Aqui embaixo Eu tenho o Diva Vocês podem ver que o Diva Que era tão parecido com o Rouge Aqui já ficou mais vinho Esse aqui é o D for Danger Porém, ele ainda é mais claro E mais rosado E esse aqui é o Vinho 30 da Natura Una Ele é o que tem o tom um pouco mais parecido Porém, o acabamento é totalmente diferente Como vocês podem ver Esse aqui já tá sequinho aqui Ele é bem mate E esse aqui, ele é bem luminoso Ele é lustroso E mais transparentão Ó, ele já tá bem seco na minha boca E ele tem aquele tom de veludo mesmo na boca Eu achei que ele tá bem parecido Eu não tenho pra comparar Mas pelas fotos que eu via do Wicked Da Lime Crime Eu acho que o Wicked seria algo parecido com esse Não tenho pra comparar Infelizmente Eu achei que ele ficou muito lindo No tom da minha pele Achei que ficou bem bonito mesmo E ó O que vocês acharam? Agora vamos pro próximo e último Wine Esse é o último e mais escuro De todos que eu tenho Da Ricoste Que é Wine Bom, pra conseguir esse efeito Eu tive que passar duas camadinhas Porque na primeira camada Ele ficou bem falhado Como vocês viram na aplicação E a cor não ficou uniforme E não ficou tão escura Quanto eu sei que ele conseguiria ficar Bom, eu gostei muito do resultado Com duas camadas Apesar de que eu tô sentindo No meu lábio Que tá uma camada mais grossa E não tá tão confortável Quanto os outros ficam Apesar de tudo Ele seca mate Desse jeito que vocês estão vendo E aqui algumas cores Que eu acho que talvez Seriam parecidas com ele Porém Eu não tenho nada Que se iguala, tá? Esse aqui é o Wine Eu passei uma camada Fina E depois no meio Eu passei duas Pra vocês verem Como ele fica mais escuro No meio Com duas camadas Eu achei que o lápis Da máquina Cor Night Moth Seria comparável Porém não é Ele é mais roxo Eu achei que o Morgana Se compararia Não Aqui talvez Tá parecendo um pouquinho Mas o Morgana É mais puxado pro roxo Wine é um vinho Escuro Como o nome sugere Wine é vinho em inglês Aqui é o Diva Que eu achei que se compararia Porém com uma camada Bem fininha talvez Mas com duas Ele fica bem mais escuro Do que o Diva Mas é certamente Nessa família de cores Que é um Marsala Vinho bem intenso Eu gostei bastante Do resultado Com duas camadas Achei que ficou lindo Super escuro E o que eu realmente Tava esperando da cor Quando eu vi o swatch E por isso que eu comprei Porém o Wine Com certeza é o que mais Dá trabalho pra aplicar Nos lábios E conseguir uma cor uniforme Esses são os swatches Deles aqui No de rosado Glam Rouge Apple E Wine Eu tenho que dizer Que eu tô sentindo Assim agora o Wine Achei que ficou muito legal Com o look Que eu tô amando Tô me olhando aqui No visorzinho Tô gostando muito Do resultado Eu acredito que pode ser Aquele craquele Durante a usagem Por causa dessa camada Ter ficado grossa Desse jeito O que não aconteceu Com os outros Bom, agora vamos falar Um pouquinho pra vocês O que eu achei deles Eu achei A pigmentação A aplicação E a fórmula Incríveis Gente Incríveis Essa foi a primeira vez Que eu tive a oportunidade De provar batons Líquidos brasileiros Até então Eu só tinha provado Os que a gente tem Acesso aqui na Inglaterra Na farmácia Como M.O.A. Ou a marca Makeup Revolution Que são marcas inglesas E tem batons líquidos De preço acessível Eu também tenho Lime Crime Tem alguns outros Como Bourjois Esse tipo de marca Que a gente consegue Aqui na Europa Mas eu fiquei Muito impressionada Com a Qualidade dos batons Da Ricoste E os batons brasileiros Em geral Gente Eu me encantei Pela fórmula Eu acho que vale a pena Ressaltar pra vocês Que o mercado cosmético Brasileiro Tá saindo Muito na frente De muitas marcas Eu achei incrível As cores estão Super modernas E criativas Eu acredito Que eles estão valendo Muito a pena Comprar Gente Muito a pena Investir Esses batons Eu paguei R$12,99 No site Da Mais Vaidosa E pra vocês Terem ideia Isso sai 2 libras R$31 Por cada batom Lógico que depois Eu pago frete Mas E alguns Eu ganhei Da ETL Lógico Guria maquiada Beijo E saiu Extremamente em conta Quando é traduzido Pra Libra Aqui pra mim Ficou muito em conta E levando o preço Em consideração Eu acho que eles Não perdem nada Para os batons europeus Para os batons americanos Que eu tive contato Eu acho que a única coisa Que se difere um pouco É na longevidade É na duração Só que a duração deles Gente Quem que fica 12 horas Sem retocar um batom Ninguém Não é verdade Eu acho que se você Tem a opção De estar retocando Vale muito mais a pena Pagar um mais barato Num batom E retocar ele Durante o dia Do que um super caro Difícil de acesso Que você tem que estar Encomendando em lojinhas Trazem coisas da América Coisas de fora A não ser que seja Pela cor Porque se for pela fórmula Que você está procurando Batons internacionais Eu acho que você Não precisa mais Gente Ricoste está batendo um bolão Mas eu fiquei Apaixonada por eles Gente Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não vou mentir Deu um trabalhão Passar todos aqui Em frente à câmera Principalmente por causa Da pigmentação deles Depois tirar Foi assim Meu braço Está doendo Está ainda manchado Porque a pigmentação É muito forte Mas valeu a pena Porque foi feito Com muito carinho Para vocês Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não se esqueçam De clicar no curtir Por favor E me deixem aqui embaixo Vocês já tem algum batom Da Ricoste Vocês querem comprar qual Qual que vocês acharam Que ficou mais lindo em mim Me falem Por enquanto Meu queridinho Ainda é o nude rosado Que ficou muito Muito lindo E é uma cor Que eu fiquei Super confortável Para usar Para trabalhar Gostei demais dele Espero que vocês Tenham gostado Meninas Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau